Foi de mim, nunca mais Você, linda, como falei? Não posso entender Eu não quero te perder Eu não posso admitir o que inventaram Percebo que estão se divertindo Usando um jeans azul me encontraram Com outra eu estava te traindo Perguntas por aí se estou sofrendo Pra mim somente tu, ó minha amada Não deve acreditar em mil atores Fazendo tempestade em copo d'água Onde está você se você nunca acreditou Te escrevi Você se você nunca me detorou Onde está você se em mim Ou será que me esqueceu Diz pra mim Apesar da distância, sou todo o seu Pra mim não faz sentido, é tudo ou nada Procuro por você porque te amo Não sei se continua em mim pensando Só sei que tudo é triste, é desengano Sou teu menino Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde está você se você nunca acreditou Te escrevi Te escrevi Você se você nunca acreditou Desesperado Onde está você se você nunca acreditou Diz pra mim, apesar da distância sou todo seu Eu não posso admitir o que inventaram Percebo que estão se divertindo Usando jeans azul me encontraram Com outra eu estava te traindo Perguntas por aí se estou sofrendo Pra mim somente tu ou minha amada Não deve acreditar em minhas tores Fazendo tempestade em fogo d'água Onde está? Você sim, você nunca acreditou Te escrevi Você sim, você nunca me retornou Onde está? Vê sem mim, eu será que me esquecer Hoje, hoje, tu me senti muito só Ah, difícil esquecer O que a gente fez Foi lindo Hoje, uma canção trouxe você Nela eu pude relembrar Lindos momentos Loucuras e prazer Hoje, hoje, quero gritar, quero dizer Hoje, hoje, o mundo inteiro vai saber Que amo você Hoje, hoje, por um minuto vai me ouvir É o bastante pra saber Se não voltar, se não voltar Se não voltar, não vou mais resistir Hoje, hoje, quero gritar, quero dizer Quero dizer Hoje, 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 o mundo inteiro vai saber Que amo você Hoje, 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 vou dar um basta nessa dor Vem salvar a minha vida Eu te preciso Imploro, imploro, por favor Hoje, quero te dizer Te amo Te quero Te amo Hoje, quero te dizer Te amo Te quero Te amo Te quero Te amo Te amo Hoje, hoje, quero gritar, quero dizer Quero dizer Hoje, 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 o mundo inteiro vai saber Que amo você Hoje, hoje, vou dar um basta nessa dor Vem salvar a minha vida Eu te preciso Imploro, por favor Hoje, hoje, o mundo inteiro vai saber Hoje, hoje, quero te dizer Te amo Te quero Te amo Hoje, quero te dizer Te amo Te quero Te amo Te quero Te amo